Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Osmar Castro. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é a estética dentária. Independentemente do tipo de prótese que o paciente tem, toda vez que nós vamos fazer uma reabilitação completa onde nós temos que repor os dentes anteriores, seja próteses totais, as dentaduras, seja as próteses removíveis onde substitui os dentes anteriores, repõe os dentes anteriores, seja prótese fixa sobre implante tipo protocolo ou uma prótese fixa de cerâmica convencional, o dentista tem que fazer um planejamento do sorriso, aonde ele vai colocar o dente, em que curvas. Dentro desse planejamento um erro comum que acontece entre muitos profissionais é o sorriso invertido e é sobre ele que eu quero conversar hoje com vocês. Mas antes de falar sobre o sorriso invertido, é mais fácil para vocês entenderem o que é um sorriso bonito, o que é um sorriso harmônico. Então eu peguei aqui um sorriso bem bonito, vejam que existe uma curva que nós chamamos linha do lábio inferior, que é uma curva que o lábio faz durante o sorriso. E se vocês observarem, os dentes estão alinhados também numa curva com uma concavidade para cima, tanto a do lábio quanto a dos dentes. Então dá esse sorriso, que o sorriso, as pontas dos dentes meio que acompanham a forma do lábio inferior. Então esse é um sorriso estético, é um sorriso jovem, é um sorriso bonito. O primeiro caso que eu vou mostrar para vocês, aqui que apareceu no meu consultório, é um sorriso invertido. O que significa isso? Que os dentes anteriores, eles estão mais para cima do que os posteriores, formando uma curva assim. Em vez do sorriso estar assim, subindo para trás, ele começa a cair. Então observem como ao acontecer isso, nesse caso, começou a ter uma exposição muito grande de gingiva lá atrás, por causa dessa inversão do sorriso. E depois que nós reabilitamos, agora sim, o lábio inferior segue a forma dos dentes. Um outro caso aqui que eu quero mostrar para vocês, de sorriso invertido. Vejam, isso é muito comum quando o paciente tem dentes inferiores naturais e uma prótese total superior. Normalmente, quando acontece isso, durante os anos, os dentes inferiores eles começam a migrar, eles começam a subir, ficar numa posição mais alta. E aí, muitos colegas dentistas acabam fazendo o dente mais curto aqui na frente, né? E aí acaba caindo os dentes de trás. Então nós temos que reverter esse processo, muitas vezes desgastando um pouco esses dentes anteriores, inferiores, para que a gente possa descer os dentes superiores e tirar essa inversão do sorriso. Aqui um outro caso, também bem extremo, vejam os dentes posteriores muito lá para trás, né? Caídos. E os dentes anteriores com pouca visibilidade e depois que nós refizemos esse caso. Esse também é um caso bem evidente, percebam que essa curvatura, né? Dos dentes, ela faz uma concavidade para baixo. E depois que nós reabilitamos, uma concavidade para cima. Mais um caso aqui, ó, de sorriso invertido, né? Então você tem pouca visibilidade dos dentes anteriores e muita visibilidade dos dentes posteriores. Sendo que essa harmonização do sorriso, esse sorriso agradável, deve ser exatamente o inverso. Os dentes que mais devem aparecer são os dois incisivos centrais e a partir deles, uma curva deve ser feita para acompanhar a forma do seu lábio inferior. E mais um último caso aqui, bem extremo, que além dessa inversão, né? Você tem uma exposição ali de gengiva, porque nesse caso a gengiva toda tinha descido. Nós tivemos que fazer uma plástica gengival para corrigir essa curvatura e deixar novamente o sorriso harmônico. Então, pessoal, é importante você escolher um bom profissional na sua cidade, de preferência um protesista. O que é o protesista? É o especialista em prótese, porque ele vai poder fazer um planejamento estético para você. E eu sempre falo isso nos meus canais, não procurem profissionais que não provem antes a prótese. Por quê? Esse negócio de moldar e vir pronta não funciona, porque você vai perder dinheiro e muitas vezes ficar insatisfeito. É importante que você procure um profissional que prove os dentes na cera, para você olhar com calma, de preferência tirar umas fotos, mandar para o seu e-mail, para você mostrar para as pessoas que você gosta, para ver se realmente é isso que você quer. E aí sim, dando tudo ok, aí você avisa o seu dentista e ele finaliza a prótese. Eu tenho certeza que muitos desses casos aqui que eu mostrei, eles não foram provados. E aí vai entrega direto, o paciente sai com uma estética dessa, insatisfeito e a sensação é que mesmo sorrindo ele está triste, porque essa curva para baixo é justamente o desenho que a criança faz quando ela vai desenhar uma pessoa triste, ela faz essa curva para baixo. Então o sorriso invertido, além de comprometer a estética, passa uma imagem negativa para as pessoas. Então procure um protesista, um especialista em prótese dentária, que vai poder fazer um bom planejamento estético, que ele prove esses dentes em cera, porque em cera tudo é possível modificar, alterar. Então por isso que é bom para o dentista provar em cera e para o paciente que se prova em cera para que ele possa provar e ficar satisfeito com a sua estética e possa sorrir à vontade. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.